Senhor presidente, secretário, pessoal e vereadores, em nome do assessor Jefferson, cumprimento a todos. Senhor presidente, gostaria de solicitar do prefeito Maurício, ali na rua 23, do bairro de Cadera, solicitar que faça o cumprimento dessa rua, que nesse momento, a rua 19, 20 e 22 está sendo calçado. Então, eu peço ao prefeito o cumprimento dessa rua aí, que é a rua 23, do bairro da Vila Jadete. Aproveitando também aqui, eu quero aqui solicitar do prefeito Maurício também, que faça o cumprimento também, dentro do planejamento, da rua 23 e da rua 24 do novo milênio, para que seja também incluído, dentro do colograma, desses asfalques que estão saindo aí, em todos os movimentos e semelhantes. Então, assim, a pedido desses moradores, que me procurou, nós tivemos uma reunião lá, uns 15 dias atrás, então, fiquem me pedindo esse vereador fazer esse cumprimento. E também teve aqui solicitar do prefeito Maurício, lá no bairro São Francisco, onde é que esse vereador sempre está presente, um ponto de apoio da saúde ou a construção de um PSF, porque lá hoje tem mais de 3 mil moradores que residem naquela comunidade que a gente sempre está ali cobrando. E também aproveitava o prefeito também, para fazer, na mediação do tipo de guerra, foi solicitado também um quebra-mola, porque foi no sábado, agora, coincidência estava passando naquele momento, e no acidente, por consequência, naquele cruzamento, não fico pedido desse vereador em nome da Corrida da Rua de Baixa. Só para terminar aqui, eu sou um exemplo. Eu vou solicitar do prefeito Maurício, mais uma vez aqui, que faça o planejamento para dar uma reforma na Praça Santa Cruz. Na Praça Santa Cruz, onde é que eu morei ali, naquela comunidade, tem já, tem vitoria desse vereador, foi 260 mil reais, através do atual deputado Gil Pereira, do ex-prefeito Passei, que eu consegui aquela ideia que hoje a pós-cortiva está toda reformada. e também, né, como é que se diz o pessoal, né, aquele corrento que tem lá naquela praça também, foi através desse vereador, que lutei juntamente com os empresários que fizemos aquela construção. Então, aí, eu pedi desse vereador, a recopa da Praça Santa Cruz. Juntos somos mais e a União é uma vez. Obrigado.